Deus, acha em mim Coração sincero e temente a ti Sacrifício vivo sobre o seu altar Enquanto eu viver, me ensina a te honrar Pai, que o meu louvor Seja mais que as palavras Dessa simples canção Eu quero te honrar Com toda a minha vida Oferta perfeita Assim quero ser Deus, acha em mim Coração sincero e temente a ti Sacrifício vivo sobre o seu altar Enquanto eu viver, me ensina a te honrar Meu Pai, que o meu louvor Seja mais que as palavras Dessa simples canção Eu quero te honrar Com toda a minha vida Oferta perfeita Assim quero ser Vou mostrar ao mundo Que existe um Deus Vivo e poderoso E que não envelheceu Eu sou a imagem De um grande Deus Que olha pra mim Que veja em mim O rosto de Deus Que olha pra mim Que veja em mim O rosto de Deus Santo, Santo, Justo, Grande É o nosso Deus Santo, Santo, Justo, Grande É o nosso Deus Santo, Justo, Grande É o nosso Deus Santo, Justo, Justo, Grande É o nosso Deus Vou mostrar ao mundo Que existe um Deus Que existe um Deus Vivo e poderoso E que não envelheceu E que não envelheceu Envelheceu Eu sou a imagem Eu sou a imagem De um grande Deus Deus E olha pra mim E veja em mim O rosto de Deus O rosto de Deus E olha pra mim Quem veja em mim O rosto de Deus O rosto de Deus O rosto de Deus Amém.